Olá turminha do Planeta Terra! Hoje a nossa conexão vai ser animal! É, vamos aprender um pouco mais sobre a capivara! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão e aprender sobre a capivara, vamos falar a palavra mágica do guardião em 3, 2, 1... Tchintiri! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos! Turminha, e essa é a capivara! Guardiões, a capivara é o maior roedor do mundo! Ela pode chegar a pesar 90 quilos, medir 1,10m de comprimento e 60cm de altura! É bem maior que seu primo rato! As capivaras são alimento de vegetação rasteira, daí vem seu nome do tupi, que significa comedor de capim! Elas vivem em grandes grupos próximos aos rios, lagos e pântanos! São ótimos nadadores! Ah, e as capivaras vivem na América do Sul! Uau, turminha! Eu adorei aprender um pouco mais sobre esse lindo animal, a capivara! Ah, agora tive uma ideia! Vamos ver como se escreve a palavra capivara! Eu vou soletrar! Começa com a letra C A P I V A R A Capivara! Guardiões, aprender coisas novas é muito legal! Eu adorei a nossa conexão animal! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu!